Fala meus amigos do canal american bully dogs american bully de verdade cachorro de verdade Estou aqui para vocês hoje com a Kira, Kira o nome dela, minha bullyzinha azul e vim falar para vocês hoje a respeito de um tema de reprodução, de cobertura de forma natural ou até mesmo de inseminação Você saber o momento certo que a dog está ovulando para você fazer o procedimento ou de cobertura natural ou então de inseminação artificial Kira teve cio seco, Kira não sangrou Então vou mostrar para vocês aqui, vou sentar ali na escada esperando a aproximação dela Vou mostrar para vocês aqui alguns sintomas, alguns comportamentos dela que vai deixar claro para vocês aí que ela está no cio, que ela está no dia bom dela aí para a gente poder estar procriando Uma das observações que a gente faz na hora que você encostar o cachorro nela, ela vai fazer exatamente isso que eu vou fazer aqui para vocês observarem E vocês vão ver que o comportamento dela é esse, ela vai ficar paradinha, receptiva, o rabinho para o lado, a vulva para cima Então esses são os dias bons dela, entendeu? Como eu falei para vocês, ela está durante um cio, porém um cio seco, ela não sangrou Vou mostrar para vocês aqui então, só um instante Bom pessoal, ela está posicionada aqui já, estou fazendo um carinho nela aqui, entendeu? Aí, ela está paradinha já, está sensível Aqui agora eu vou me aproximar Olha o rabinho Se eu mexer, está paradinha, está receptiva Ela já cruzou hoje já também, entendeu? Mas ela está bem receptiva Essa voltinha do rabinho dela aqui Mostra aqui, olha o rabinho para o lado, olha Está vendo? Olha Isso aqui, ela está no dia ótimo dela Você está vendo o rabinho dela quebradinho para o lado Ela paradinha, está vendo? Receptiva Então, esse é o sintoma principal Da cachorra estar no dia fértil dela Ela está pronta Como eu falei para vocês, hoje ela já cruzou Mas ela está prontinha Ela está ovulando Isso aí é 100% seguro Se você colocar o doido na sua cachorra Nesse período É quase que 100% de chance de ter sucesso Entendeu? Então pessoal, fica essa dica aí Procurei falar de forma bem rápida Eu creio que Tanto cesariana Quanto Inseminação artificial Só em casos específicos Eu não gosto de ter isso como padrão Entendeu? Eu sei fazer, inclusive Mas não gosto Prefiro que o cachorro Tenha a relação Até mesmo porque Fisiologicamente falando O cachorro também sente o prazer dele Ele também tem os momentos de prazer dele Então eu não quero inibir isso Então Essa é a dica aí pessoal O videozinho de 4 minutos e pouco Curte lá No nosso Instagram Acessório Pet A B Curte E compartilhe o video Manda aí Para os seus amigos Entendeu? E fiquem com Deus aí Até a próxima Abraço Kirá E fiquem com Deus